Fala galera, aqui é o Fernando Motto e mais um vídeo Vamos agora falar sobre técnicas de curva Esse vídeo na verdade eu vou fazer uma redução De um vídeo meu antigo Antigo assim, de um ano atrás né Mas que eu tirei do ar porque Na época eu tava falando do Fernando Rayabusa E não era né, depois eu mudei de nome né Então, por conta disso eu tô fazendo um novo vídeo Esse vídeo agora Vai ser a técnica do pêndulo galera É o seguinte, olha só Vamos lá O pêndulo é quando você joga o corpo ó Pro lado que você quer fazer a curva, pra dentro da curva E a moto acompanha Entendeu? Eu vou até cara, fazer uma coisa mais Melhor aí, uma coisa mais Fazer uma cor melhor Eu vou pegar o aterro do Flamengo Que aí a pista é de mais velocidade Olha só galera Detalhes Radar aqui Detalhes sobre o pêndulo Pêndulo é a técnica que consiste em você Deitar a moto Simplesmente, você deitar a moto Pra dentro da curva que você tá fazendo Entendeu? Essa é a técnica E como é que faz isso? Só deita ou não? O que que você faz? Deixa eu passar esse radar aqui Passou O que que você faz galera? Só um minutinho Agora, olha só Como é que você faz? Corpo em direção a diagonal Cabeça em direção ao espelho Entendeu? Aí a moto deita Você vai sair com o corpo um pouco da moto Botar o seu corpo O peso do seu corpo Em direção a lateral E a diagonal Aqui, a diagonal da moto Olha Essa curva, por exemplo É mais fechada e negativa Olha Botei o corpo pra cá Olha Eu estou com o corpo Em direção A lateral E ao espelho Ou seja Na diagonal A minha cabeça Está em direção A roda da frente E Apontando E perto do espelho Da moto da frente A curva sai certinha Entendeu? Olha O cara até pediu Pra eu passar O cara viu Fazendo aqui a curva Fazendo o pêndulo Ele viu que Ele gostou Eu acho Olha Mesma coisa Olha Minha cabeça Está na diagonal Da moto Entendeu? Aí a moto deita A bunda Sai um pouco do banco Pra fora Mesma coisa Eu vou Pegar pra cá Pra prosseguir o vídeo Entendeu? A bunda também sai Detalhe Vai falar assim Em vez de falar Glúteos Só pode sair da moto Metade da banda Da sua bunda No máximo No máximo Entendeu? Ou praticamente nada Essas curvas Que a galera profissional faz O pessoal tira Metade da banda Da bunda Ou seja Metade tem que ficar Dentro da quina da moto Do banco E metade pra fora Entendeu? Mas o conceito é Jogar o peso Pra dentro da curva Na diagonal Saindo um pouco Com o peso Olha Estou na diagonal Apesar que eu não fiz Uma curva agora Olha E aí Pra fim de medir O espaço E pra equilíbrio Você pode abrir A perna ou não Quando a curva É O pêndulo é muito acentuado O pessoal Abre o joelho Entendeu? Pra O joelho serve até Como uma É É pra medir A distância da moto Você mede a distância da moto Em relação ao chão Quanto que é a moto Que aí o cara já fica Com um parâmetro ali Entendeu? Ele já sabe Que ele abrindo o joelho Até um certo ponto Ele pode deitar E até um certo ponto não Entendeu? Essa que é a Por isso que o pessoal faz isso Mas assim Em relação ao joelho Automaticamente Quando você faz Um pêndulo muito forte Deita muito a moto Você sente a necessidade De abrir o joelho Então você não tem Que abrir o joelho De propósito Entendeu? A única coisa que você tenta fazer Em vez de abrir o joelho De propósito O mais importante É você jogar o peso Aqui tem uma É você jogar o peso Em direção à diagonal Em direção aqui A curva vai A curva agora pra esquerda Eu vou jogar o peso aqui É essa a direção A minha cabeça Vem pra cá Você ajeitando a cabeça Automaticamente O corpo vai Quer ver? Vou jogar a cabeça pra cá Só de jogar a cabeça Pro espelho Você vai ver Que a moto já faz Outra curva Quando você joga A cabeça pro espelho O corpo inclina Corretamente A sua bunda Sai já um pouco Do banco E ela já vai E já vai Em direção Aonde tem que ir Entendeu? Então o importante É a cabeça Galera A cabeça em direção Ao espelho da frente É isso aí Essa é a técnica Do pêndulo Agora eu vou fazer Outro vídeo Eu vou falar Sobre a técnica Do contra-exterço Que é uma outra técnica Muito utilizada São as duas A contra-exterço E pêndulo E a combinação E a combinação Das duas técnicas Pode fazer O contra-exterço Com pêndulo Beleza? Então esse é mais um vídeo Ferrando moto Se você gostou Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Fui!